Eita, aqui tá tudo se buracado, galera. Vamos ver se consigo dar conta de passar por aqui. Ai, manos. Vamos, caminhãozinho. Acelera, acelera muito, devagar. Acelera, acelera. Beleza, passamos, passamos. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Fala Carninhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, hoje eu vou passar 24 horas sendo um caminhoneiro aqui no Minecraft. Caraca. Gente, olha só que legal, mano. Eu tô na Maltepack aqui, velho, que basicamente é um simulador de caminhões. Olha que legal. E o legal também é que tem várias missões pra nós poder completar. Então, olha só que top, galera. Temos aqui três abas, que é o legal de caminhão, trabalhos e também o shopping. Eu posso comprar o caminhão, velho? Deixa eu ver. Eu posso comprar um carro. É um Dodge Charger. Como isso que custa? 5 mil moedinhas, mano. Mó caro. Eu tenho quantos? Tenho apenas 1.500. Tô pobre, velho. Tem também aqui o caminhão V1, que custa 15 mil moedinhas. O caminhão V4, que custa 20 mil moedinhas. E o caminhão V8, que custa 30 mil moedinhas. Temos também aqui, galera, os trabalhos. Aqui, ó. Nosso primeiro trabalho é um transporte de carga de móveis. Deixa eu ver, ó. Aqui ele fala o peso da carga, que é o de 100 quilos, distância de 403 metros. E o valor que eu vou ganhar, acho. 3 mil moedinhas. É, tá bom, cara. Tá bom, né? Aí depois, carga de fruta, carga de trigo, madeira. E por fim, leite. Gente, como eu sou pobre e não tenho um caminhão, vamos ter que alugar o nosso primeiro caminhãozinho pra trabalhar. Então, olha só que legal, né? Vem aqui, ó. E eu vou poder alugar o caminhão. Eu posso alugar isso aqui? 4 mil moedas, velho. Pior que eu não tenho dinheiro. Eu acho que eu consigo alugar o caminhão V1, que é mil moedinhas. E é por um dia. É? 24 horas mesmo, né? Então, gente, vamos alugar esse caminhão. Perfeito, alugamos. E agora vamos colocar aqui, ó. Ah, moleque! Olha só que da hora o nosso caminhão. Gente, esse aqui é basicamente um simuladorzinho, cara. Ó, eu consigo abrir a porta. Fecha a porta agora, meu filho. Aí, fechou, fechou. Eu posso também ver o motor dele? Eu não sei como faz pra abrir o capô, velho. É algum lugar aqui, tá ligado? Abriu! Eita! Olha só que legal, gente. Eu posso ver o motor? Caraca, borracha. Fecha agora. Gente, é o seguinte, ó. Vamos começar a fazer a nossa primeira missão, que é um transporte de carga de imóveis. Mas antes, galera, deixa o seu like aí, mano, porque isso me ajuda demais, beleza? Hoje, nesse vídeo, eu quero fazer duas entregas. E se tiver bastante like, eu faço mais um vídeo zerando esse motepack, beleza? Porque ela só tem várias missões. Eu quero fazer essas duas primeiras missões, que é carga de imóveis e carga de fruta. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso fazer isso aqui, ó. Essas três missões. Então, gente, deixa bastante like, beleza? Bom, agora, ó. Vamos vir nesse container e pegar nosso primeiro trabalho, né? Que é a carga de imóveis. Agora, eu só vim aqui, ó. Pluck! E se mora! Bora! Galera, olha esse barulho desse caminhão, véi. Caraca, borracha. Eu posso também colocar aqui na terceira pessoa? Eu acho que essa câmera tá muito perto. Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Ah, dá certo. Eu gosto do zoom bem grande. Aí, ó, perfeito. Então, gente, vamos dirigir aqui até a loja de imóveis. Se eu não me engano, ó, já apareceu até um e-ponte ali, ó. Loja de imóveis, 450 metros. Então é pra lá que a gente vai. Ai, galera, é muito difícil dirigir o caminhãozinho, tá ligado? Se eu bater aqui, pode danificar o caminhão ou danificar a carga. Então vamos bem devagarzinho aqui, véi. Eu acho que eu tenho que subir aqui também, né? Se eu não me engano. Ih, rapaz, é contramão, galera. Quê? Como? Igual, eu vou tomar multa. Mano, olha só que da hora, galera. Esse joguinho de caminhão, véi. Bom, agora eu preciso saber como que eu vou até a loja de imóveis. Pra cá não tem nada descido, né? Ó, tem essa rua de baixo, mas como que eu desço até ela? Não sei. Eu acho que eu tenho que ir até o final, cara. Ó, aqui é contramão, véi. Vou tomar multa. Peraí, peraí. Vamos passar aqui na karma. Tem uns guardas de trânsito ali. Ai, meu Deus. Eita. Aí, descemos, descemos. Bumbo da hora, véi. Eu acho que eu posso passar pra cá, ó. Não! Não, véi. Quebrou tudo. Caraca. Quebrou o chumbo ali, gente. Vocês viram? Você é burro. Deixa eu colocar aqui na visão de primeira pessoa e se embora. Gente, eu acho que eu posso cortar a caminha aqui, véi. Eu não tenho certeza. É que eu não preciso daí entrar na cidade, tá ligado? Eu vou perder mó tempão. Gasolina tá cara. É verdade. Então, creio eu que eu posso fazer esse caminho, galera. Deixa eu ver. Vamos dar a volta aqui, ó. Entrar no mato. Ó, o caminhão passa aqui. Passa certinho, mano. Graças a Deus. Eita, aqui tá tudo esburacado, galera. Vamos ver se consigo dar conta de passar por aqui. Ai, meu Deus. Vamos, caminhãozinho. Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. Acelera. Beleza. Passamos, passamos. Ah, gente. Olha só que legal. Olha que tá sendo construída a rua. Que top. Tem um guindaste. Tá cheio dos caminhões ali também. Eita, lasqueira, mano. Nosso tamanho dessa mineradora. Caraca. Caraca, borracha. Só tem duas. Bom, chegamos aqui. Agora eu preciso dar a volta para entrar aqui no estacionamento. Pera aí, pera aí. Vamos ver se eu sou bom de baliza. Pera, pera, pera. Com cuidado. Não! Cara, é muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Ah, tá trancado aqui? Ah, mas isso aqui é só a gente bater assim, ó. Passar por cima. É só bagunça. Galera, esse joguinho aqui é muito difícil, velho. Esse modpack. Você vira um pouquinho, ele já vira muito. Aí você vira muito, ele vira um pouquinho. Bom, agora a gente tem que estacionar aqui certinho. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ah, moleque. Quest completa. Olha que legal. Então eu vou ganhar aqui 3 mil real. Cadê? Aí, ganhei 3 mil real, gente. Estamos aqui com 3.500 coins. Eu posso alugar esse caminhão aqui? Hum, por 500 contas eu não alugo o caminhão V4, cara. Vamos ter que continuar com o caminhão V1. Bom, agora eu preciso voltar até a transportadora pra pegar carga de frutas. Então bora voltar até a distribuidora, gente. Vamos fazer a volta aqui, bonitamente. Olha, eu acho que dá pra nós poder vir por aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, olha só que legal, velho. Aqui é o presídio. Olha os carrinhos, mano. Que top. Tem que ter uma moto. Caraca, borracha. Que legal, né? Bem louco. Galera, eu quero fazer mais vídeo desse mount pack, mano. Então deixa bastante lá aqui, beleza? Aí nós podemos completar todas as missões do castbook. Cara, agora eu vou para onde, mano? Pra cá? Ai, freia, freia. Olha, o caminhão não freia, mano. Tá, eu vou pra cá ou pra lá, velho? Eu acho que eu vou... Eu vou pra cá mesmo. Ah, galera, se eu não me engano, o caminhão V4, ele é um pouquinho melhor que isso aqui. E o caminhão V8 é melhor e mais rápido. Então eu quero muito poder comprar o caminhão V8. E também comprar o Dodge Charger. Que é o carrão lá, tá ligado? Mano, muito top esse joguinho, gente. Olha isso, o volantinho se mexendo de verdade. Agora eu acho que a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver. Freia, freia, freia. Com cuidado. Cara, é muito legal jogar na primeira pessoa, velho. Olha isso. Parece realmente um simulador de caminhãozinho. Sobe aí, meu filho. Cara, acho que as ruas estão invertidas, mano. Só pode ir. Toda rua que eu pego, eu estou na contramão. Tá, acho que eu vou ter que dar a volta pra descer lá embaixo. Aqui, ó. Nossa senhora, mó curvona. Pera aí, vamos devagarzinho. Freia. Com cuidado. Pera aí, tá muito rápido ainda. Bora, coragem. Nossa senhora. Primeira. Vai tombar meu caminhão, velho. Acelera. Calma, calma. Acelera. Acelera muito, devagar. Gente, é muito difícil, velho. Vocês não têm noção. Aí. Nossa, consegui perfeitamente na primeira pessoa. E basicamente chegamos aqui na transportadora. E vamos pegar aqui nossa segunda missão. Cara, eu acho que eu vou dirigir só em primeira pessoa, mano. É muito mais legal. Aí, ó. Chegamos. Então, gente, vamos pegar nossa segunda missão, que é uma carga de frutas. Agora é só vir aqui e colocar um container no caminhãozinho. Aí, ó. Perfeito. E simbora para mais uma missão. Deixa eu sair de ré aqui, ó. Pera aí, pera aí. Ó o barulhinho, velho. Tem até o barulhinho do caminhão dando ré, velho. Que da hora. Gente, eu vou fazer essa viagem inteira em primeira pessoa. Olha. Tem ali a gasolina. O velocímetro e o negócio de óleo. A temperatura do óleo. Bom, acho que eu vou por cima aqui de novo. Ali, galera, é o e-ponte da fazendinha. 300 metros. 390 metros. Galera, olha só os guardinhas aqui, mano. Tudo olhando para mim. Deixa eu fingir que nada está acontecendo. Que eu não estou na contramão. Nossa, olha o tamanho do buraco ali, velho. Que isso? Ai, vai ver. Vai tombar, vai tombar. Não! Tombou o caminhão, velho. Que isso? Atou aqui no buraco, galera. Vai, desatola. Vai, 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 vai. Estou acelerando, vai. Aí, meu Deus do céu, galera. Vocês viram? Cara, meu caminhão está meio torto a impressão minha. Olha isso. Eu acho que deve ter quebrado alguma coisa. Caraca, galera. Será que eu estraguei a carga do cliente? Não sei. Sei lá, velho. Só sei que está ficando de noite. E já já vai dar 24 horas que nós estamos sendo caminhoneiros aqui no Minecraft. Bom, dessa vez eu acho que eu vou fazer o caminho completo lá na cidade. Ó, só vamos fazer aqui as curvas aqui, ó. As curvas boladando aqui, ó. Que nós é piloto de fuga. Ó, ó. Segura! É a polícia, mano. A polícia está aqui, velho. É maluco, é? Nossa, mano. Que da hora, galera. Na moral, velho. Ai, ai, ai. Falei. Vai, vai, vai. Faz a curva. Tá, galera. Já está de noite aqui. Eu preciso ver como que acende o farol, velho. Ah, galera. Só que legal. Para acender a luzinha no carro é só vir aqui, ó. E ativar o light. Deixa eu ver. Aqui eu desligo o motor. Mas deixa eu ver se acendeu. Oxi, não acendeu não, velho. Será que tem que deixar no meio? Aí, não está acendendo não, gente. A luzinha. Será que queimou? Sei lá, velho. Bom, deixa eu terminar de fazer essa missão. Porque eu já estou atrasado, velho. Aqui, gente, ó. É na fazenda mesmo. Agora eu preciso estacionar o caminhão certinho ali, velho. Nessa rua toda esburacada. Peraí, peraí. Eu vou tentar estacionar em primeira pessoa. Olha isso, mano. É cheio de buraco aqui, velho. Caraca, borracha. Ah, moleque. Deu certo. Quest completa. Então eu vou ganhar quantos? Cara, eu nem vi o valor dessa carga, gente. Deixa eu ver. 5 mil moedinhas, gente. Que beleza. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui a moedinha. Eu já estou com quantos? Já estou com 8.500 coins, velho. Caraca. Então eu já posso alugar esse caminhão V4. Que é 4 mil moedinhas. Ou também já posso comprar o nosso Dodge Charger. Caraca, que doideira, velho. Gente, um alt pack muito legal, né? E agora faltam 3 mil sois para me completar. Que é a carga de trigo, madeira e também leite. E hoje eu quero fazer mais duas missões. Só que dessa vez não estou sozinho, galera. Eu trouxe aqui um ajudante, velho. Pode sair, meu querido. Está saindo da joia o monstro aqui, Carlin. Cheguei. Cheguei. E aí, Bial, como você está, mano? Cara, eu estou muito bem, cara. E você? Como é que você está? Ah, estou melhor agora, velho. Ah, que bom, mano. Ô, seguinte, mano. Você topa hoje ser caminhoneiro aqui no Minecraft, velho? Cara, já te falei que com você eu topo tudo. Mas caminhoneiro aí eu topo mesmo. Vamos que topo. Ô, você viu que os caminhãozinhos que da hora. Mas bonitão, mano. Olha isso. Bonito. Olha o tamanho desses caminhões. Carlin, isso aqui deve valer um dinheiro, né, Carlin? Ô, esse modpack é incrível, velho. Porque olha só, tem várias missões. Sem contar que o modpack atualizou, galera. E temos novas missões. Que é agora carga de gasolina, frete de carga, carga de madeira, carga de trigo e carga de... Ih, não tem, velho. Ih, não tem o último. Mas olha só, Bel, hoje eu quero fazer duas missões, tá ligado? Mas antes, vamos pedir uma meta de like, velho? Vamos, Carlin. Porque, pô, você me falou que bateu 8 mil, ó. A galera gostou muito, então a galera tem que bater muito like de novo hoje também. É, vamos ver se nós bater 8 mil de novo, né? Eu acho que é meio difícil, né? Mas bora lá, velho. Deixa muito like aí, galera. E você que está vendo o vídeo aí e gostou, manda para o amigo seu aí, né, Carlin? Para ele ver também que com certeza ele vai gostar desse vídeo. Verdade, verdade. Então, olha só, Bel, hoje vamos pegar aqui nossas primeiras missões, que vai ser a carga de gasolina, velho. Essa carga aqui, se eu não me engano, é uma carga muito valiosa, galera. Olha só. Essa é uma carga muito delicada. Cuidado ao transportar uma carga valiosa de gasolina. Peso de 12 toneladas. Distância de 630 metros. Valor 15 mil moedinhas, Bel. Carlin, a gente vai ficar rico, você tá ligado, né? Mano, só que a gente tem que tomar cuidado, Bel, porque se bater, essa carga já era, vai explode tudo. Não, Carlin, peraí. Primeiro que se bater, a gente explode, perde o dinheiro e a vida junto, né? Porque, pelo amor de Deus, é 12 toneladas de gasolina. Ô, deixa eu falar pra você. Eu não tenho caminhão, então acho que eu vou ter que alugar aqui um caminhãozinho potente, né? No último episódio eu aluguei o caminhão V1 e hoje eu quero alugar o caminhão V4, que custa 4 mil moedinhas por 5 dias. Eu tô com quantos? Deixa eu ver. Gente, eu tô com 8.500 moedinhas que eu ganhei no último episódio, mano. Então eu consigo alugar aqui o caminhão V4. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aluguei. Biel, peguei o caminhão aqui, velho. Carinha, carinha, boa boda. Bota no chão aí que eu quero ver se o caminhão é malheiro mesmo. Nossa, mano, olha que coisa linda. Olha que legal. Cara, aí, que mod pack lindo, Carlin. Olha isso aqui. Olha essas rodas, cara. Muito bem feito, né, Carlin? Muito bem feitinho. Ô, Biel, chega aqui do outro lado aqui, ó. Aqui, ó, vou abrir a pote pra você, ó. Ô, muito obrigado, Carlin. Muito obrigado, cavaleiro. É? Ô, então bora lá no negócio de gasolina, velho. Deixa eu ver onde ele tá pedindo pra nós ir. Bora, a gente tem... Talvez a gente tem que ir lá na petroleira buscar primeiro, né? Então, olha só, Biel, já habilitou aqui o eponge da petroleira. Fica 186 metros. Bora lá, velho? Bora lá, Carlin, bora lá. Cara, é muito legal esse mod pack, Carlin, porque ele tem a distância, né? Tem os caminhões, tem outros carros aqui também mostrando pra gente. Sério, eu nunca vi um mod pack tão maneiro no Minecraft. Ô, Biel, você fica sentadinho na cadeira, mano, bonitinho, velho, isso? Tô vendo você também dirigindo aí, ó. Olha só que da hora. Boa da hora. Deixa eu mostrar aqui os bracinhos. Olha lá, gente, os bracinhos também se... Eita, pega, velho. Eu vou bater aqui, mano, pera lá. Gente, os bracinhos se investem de verdade, cara. Esse mod pack é incrível, galera. Tá, Biel, ó, tamo chegando aqui na petroleira pra nós poder pegar a nossa carga de 12 mil toneladas, velho. Nossa, velho, eu vou te falar que eu tô um pouco preocupado a gente bater esse negócio aí, Carlin. Mas o mod pack vai salvar a gente, cara. Meu Deus do livro, velho, bater esse negócio aí, perder o dinheiro, perder a vida. Ô, eu vou precisar da sua ajuda, velho. Tá, eu te ajudo sim, Carlin. A carga é aquela ali, né? É essa aqui, ó, essa aqui. Aquela azul lá, né? Aham, você sai do caminhão aí, aí você fica olhando aí pra ver se eu tô manobrando certinho, tá ligado? Aí, para o caminhão aí que eu vou descer, hein? Vai lá, desce aí, desce aí. Fechar a porta. Vai lá, tu vai ter que encostar ela certinho aqui, né? Tá, peraí, peraí. Vem aí, vem pra mim. Pode vir dando ré, pode vir dando ré, que tem que encaixar aqui, tem que encaixar. É que é meio difícil de ler esses negócios aqui, gente. Ai, parou, 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 parou. Acho que já dá pra encaixar já, Carlin. Tá, vou conectar, hein, vou conectar. Conecta aí o gancho aí. Aê, conectou. Aê, fechou. Posso sentar no caminhão já? Entra aí, meu querido. Abre a porta pra mim que eu tô conseguindo... Ah, eu consegui agora, agora eu consegui. Não tava... O cara não sabe abrir a porta do caminhão, velho. Simbora! Vambora, Carlinhos, vambora, vambora. Aí, esse negócio de levar a gasolina tá me deixando um pouco preocupado. Mas vai ser maneiro, Carlinhos, vai ser legal. Mano, olha só a física desse... Ah, eu bati aqui, velho. Não, eu tô batendo aqui, velho. Aí, vou te falar, se bater o caminhão, a gente depois resolve. Não, caminhão, não tem problema, cara. Pô, problema é a carga, tá ligado? Problema é a carga, né, Carlinhos? Então, vambora. Gente, já habilitou aqui o e-ponte do posto de gasolina, velho. Olha só. Tá a 617 metros de distância. Então, Bial, se embora. Coloca o cinto aí, mano. E pé na tábua. Vambora! Então, vambora, Carlinhos. Aí, Carlinhos, vou te falar, cara. Eu tô curtindo muito essa vila de caminhoneiro aqui contigo. Ainda mais nesse modpack, porque... Pô, a gente vai ficar rico sendo caminhoneiro. Muito maneiro. É verdade, né? Eu sempre quis ser caminhoneiro, tá ligado? Eu jogava aquele joguinho do Eurotrunk, sabe? Não sei se você já jogou. Mó da hora, tá ligado? Fazer as viagenzinhas, abrir sua própria concessionária lá de entrega. Mano, é muito legal, sabe? Eu nunca parei pra jogar, né, o Eurotrunk. Mas já vi vídeo... Tem uma galera que tem até o volante, sabe? No computador, assim. Ah, verdade. Pô, meu sonho é ter aquele volantinho, mano. Se eu não me engano, galera, dá até pra colocar... Dá até pra colocar aquele volantinho aqui nesse modpack, velho. Acredita? É mesmo, Carlinhos? Aham. Dá pra configurar? Deixa eu mostrar pra galera aqui, pera aí. Ó, se a gente apertar a letra P, eu posso conectar aqui, galera, um joystick, que é o volantinho. Então eu posso usar aqui o volantinho pra dirigir o caminhão, velho. Ah, que maneiro, cara. Pô, não sabia disso não, não sabia disso não. É, velho. Eu queria comprar um volantinho, velho, a dirigir. Pô, é baixo mesmo que tá muito caro, né, Carlinhos? Tá, tá caro, velho. Pra jogar, tá muito caro. Eu acho que é melhor a gente ficar aqui no Minecraft mesmo. Ô, Biel, olha só que cidade linda, velho. Tá cheio dos carrinhos. Olha a mineradora lá longe, velho. Consegue ver? Tô vendo, tô vendo. A amarelinha, né? Ah, meu Deus. Aí, ó, tem um buraco ali, ó. Tem um buraco na rua, cuidado pra não cair. Peraí, peraí, tá difícil aqui, velho. Não é perigoso descarrilhar aqui a carga, sabe? Verdade, mas tu tá um ótimo, tu tá um ótimo caminhoneiro, Carlinhos. Tô gostando de te ver aqui. Tá com medo não, velho? Tá com medo não? Não comendo nada, pô. Você te tirou a carteira, né? Não tirei, velho. Tá de boa. Ah, então tá tranquilo, pô. Vambora que a gente tem que entregar essa carga aí que eu quero ficar rico, Carlinhos. Eu gostei do lance de ganhar grana, né, fazendo entregas. É isso que é da hora, né? É jogar um modpack que você pode fazer as missões e ganhar dinheiro e fazer outras missões e ficar rico, velho. Isso é muito maneiro. E ir alugando melhores caminhões até a gente poder comprar o nosso próprio. Isso aí é muito legal. Tô na contramão aqui, mano. Olha isso. Não, não tem problema não, Carlinhos. Vambora, vamos lá. Olha o policial aqui, olha o policial aqui, olha o policial aqui. E aí, policial. Valeu. Vagabundo. Gente, ó, vamos subir aqui. Se eu não me engano, o posto de gasolina... Cadê o e-point, velho? Sumiu, galera. Ah, não, tá ali. Tô vendo, Bial, tô vendo. Olha lá, tô vendo também, tô vendo também, azulzinho, ponto de distribuição. Peraí, peraí. Cuidado pra não bater a carga. Ai, meu, quase que a gente bate nessa carga. Tá tenso, velho. Tá capotando aqui o negócio aqui, velho. Eita, tá acontecendo aqui, velho? O quê? Como? Carlinhos, você, velho. O que é isso, velho? Aí, o negócio tá estranho ali atrás. Eu acho que tá estragado ali, velho. Vou pegar logo esse negócio, a gente que deu problema. Cabial, aqui é o posto de gasolina, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já vamos entregar. Aí, beleza. Alec, investe completa. Aí, sai do caminhão, cara. Sai do caminhão, sai do caminhão. Sai daí, velho. Sai daí. Tá, gente, conseguimos completar uma missãozinha aqui, velho. Que da hora, Bial. Gostou de dirigir o caminhão, velho? Na verdade, você não dirigiu, né? Fui eu. Não, mas curti muito, cara. Curti muito, com certeza vão ter outras missões pra gente fazer aí que você vai deixar eu dirigir um caminhãozinho, né? Aham. Então, olha só, gente, vamos pegar aqui nossos 15 mil reais que eu vou ganhar aqui, né? Por ter transportado essa carga. E peguei, gente. Deixa eu ver quantos que eu tô. Deixa eu ver. Tô com 19 mil e 500 reais, Bial. Que isso, cara? Tá ricão, hein? Eu posso comprar aqui o caminhão grandão, o V8? Deixa eu ver. Ah, é 30 mil moedinha, velho. Nossa, não dá. Falta 11 mil ainda. Mas não tem outras missões? Você falou que tinha mais outras missões aí? Olha, eu posso alugar o caminhão, o V8, por 6 mil moedinha, por 5 dias. Pô, mas não é melhor tu juntar dinheiro pra comprar um dele? É verdade, velho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outra missão pra ganhar mais dinheiro, velho. Ó, tem isso aqui, ó. Frete de carga. Deixa eu ler aqui, ó. Leve dois caminhões até o ponto combinado no mapa. Peso de 300 quilos. Distância, 350 metros. Valor, 4 mil moedinha. Local de retirada, madeireira. Local de entrega, porto. Ou seja, Bial, vamos ter que ir lá na madeireira pegar os caminhões pra entregar no porto. Ah, cara. Então vai ser bom, porque aí tu vai ter que fazer duas viagens, entendeu? Tu vai ter que ir lá, pegar um caminhão, aí depois buscar o outro. Mas como tá comigo aqui, eu já vou te ajudar nessa missão aí pra gente ficar... É, então. Fala uma volta só, tá ligado? Ó, vamos a pé mesmo, que o porto fica pra cá, ó. Porto não, a madeireira, sabe? Bom, galera, chegamos aqui na madeireira e tá aqui os dois caminhões que precisamos entregar. Então, Bial, você me ajuda aqui, véi? Ajuda, cara. Eu vou levar, posso levar esse rosinha aqui? Posso levar esse rosinha? Pode levar, pode levar. Isso aqui é carga de caixas, ó. Eu não sei o que tem aqui dentro e também nem sei o que tem aqui nesse outro caminhão, véi. Mas vamos tomar muito cuidado, beleza? Vamos embora. A gente não sabe qual o valor que tem aí dentro, né? É, só sei que vamos ganhar aqui, mano. 4 mil dinheiro, tá ligado? 4 mil, né? 4 mil, então vambora. Carlinhos, deixa eu só te perguntar aqui. Esse caminhão aqui, ele é manual ou automático? Que é manual, véi? O outro é automático, é o maior gosto de dirigir, véi. Bom, mas então vai na frente aí, cara, que eu posso, sei lá, fazer alguma besteira aí. É, segue o aí, véi, segue o aí. Tá, acho que dá para você poder passar meio que por aqui, ó. Tem um caminhão já carregando madeira aqui do lado. Então vambora. Eu bati na árvore aqui, cara. Eu tô um ótimo caminhoneiro, pela vontade. Toma cuidado, véi. Toma cuidado. Cara, eu tô descendo muito rápido, cara. Cuidado aí, cuidado aí por não bater em você, cara. Eu tô olhando que eu sei, véi. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu, qual é que eu bati também aqui, véi? Ué, eu bati, bati. Toma cuidado, véi. Bom, ó, tá 400 metros do pôr. Ai, meu Deus do céu, véi, o que tá acontecendo aqui, véi? Pô, esse caminhão aqui é muito difícil, galera, porque ele é manual, sabe? Não é automático. Muito engraçado, cara. É muito maneiro dirigir isso aqui, de verdade, cara. Pô, eu quero saber, véi, é... Da onde que a gente tá indo, mano? Aqui não tem rua, tá ligado? Não tem rua. Ah, mentira, cara. É, vai ter que dar uma volta na cidade, véi, pra chegar lá, véi. Pô, mas tá tranquilo, pô, já aprendi a dirigir aqui, já tô bonzando esse negócio. Não posso cair nesse rio. Cuidado, véi, cuidado. Segue eu aí, Biel. Aí, ó, como eu fui perfeito... Ai! Nossa! Pô, deve ser mó da hora de dirigir um caminhão de verdade, né, Biel? Acelera, acelera muito, devagar. Deve ser, Carlinhos, eu tô... Ah, ela vai bater de novo. Cuidado, Biel! Não, não, não! Não! Ali, calma aí. A caga tá salva. Biel do céu, véi. Calma, 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 calma. O que que você fez, mano? O que que você fez, Biel? Sai do caminhão, você vai morrer afogado? Ai, ai, ai! Já era, já era esse caminhão, véi. Ih, rapaz. Carlinhos, mas calma aí, Carlinhos. Calma aí, tipo, ele dá um jeito, a carga tá salva, entendeu? Mano, sei não, véi. Mas o caminhão não é nosso, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, ó. Montando meu caminhão, nós entrega só um só e fala que nada aconteceu. Fala que a gente pegou só um caminhão só, véi. Beleza, depois a gente chama o seguro, né? Eles devem ter seguro lá, né? Quem não tem experiência, acontece sem mesmo, véi. Tem que tirar carteira. Não, só bagunça. Tá falando, a galera deve tá vendo o vídeo aí, deve tá achando que é fácil jogar esse modpack aqui, que é fácil de pilotar esse caminhãozão, né? Não, mano. Mano, é, então, você aperta pra frear, ele não freia de uma vez, ele demora a frear. Você vira, ele não vira de uma vez, demora a virar, sabe? Sim, eu freiei ali perto, quando fui ver, eu já tava dentro da água. É, mano, eu falei pra você que era difícil, véi. Ih, rapaz, vamos pegar aqui a Ruiz por da casa, gente. Nossa, Carlinhos, não. Eu tenho técnicas de contagem da casa. Eu tenho um tio que era caminhoneiro, Carlinhos. E tu não sabe, véi, que ele uma vez quase capotou o caminhão assim também, cara. Acho que é de família esse negócio aí, véi. Acho que é de família esse negócio. Mas se eu te rocou bem depois, véi? Pô, ficou tudo certo, graças a Deus. Tá bom, véi. Bom, estamos passando aqui na Ruiz por a casa, galera, e parece que deu tudo certo. Tudo certo, tá tudo tranquilo. Se fosse eu, você sabe que eu tinha capotado de novo, né? Com certeza, véi. Imagina você andar na cidade, véi. Você ia bater nos carros, nas casas. Bom, deixa eu ver onde... Cara, onde que eu tô indo, véi, que eu não sei, mano. Pô, a gente voltou pro posto aqui, ó. O nosso caminhão já foi até desabastecido, ó lá. Ah, na verdade, pegaram já o negócio de gasolina. Pegaram a gasolina já e tudo. Calma aí, galera. Vou tentar me encontrar aqui no mapa. E vamos ver, ó, o porto... Opa, peraí. O porto, gente, é aqui, ó. Então eu preciso traçar uma rota, véi. Deixa eu ver. Se eu pegar essa principal... Eu acho que eu já saio lá, véi. Hum, entendi, Biel. Vamos pegar aqui a principal, que é a grandona ali, ó. Que é a rua grandona. Ó, e essa mãozinha é pra fora do caminhão, véi? É, hostila, hostila, hostila. O cara quer a mãozinha pra fora do caminhão, véi. A gente desce aqui na direita, né? E tá lá já na reta. É, aqui é a principal, rodovia. Ah, então beleza. Então, ó, vambora, Carlinhos. Com você, eu já vi que você é um bom piloto de caminhão, cara. Um bom motorista. Confia, confia no pai. Confia no pai. Tô confiando, véi. Porque eu mesmo, caraca, nunca vou esquecer dessa capotada que eu dei, véi. Mano, o cara vai chegar lá, mas não era dois caminhões. Aí a gente fala, não, mas o cara só deu um caminhão pra nós. Deixa eu andar aqui um pouquinho na primeira pessoa, gente. Olha só que da hora, véi. Na primeira pessoa também, eu tô vendo você mexendo no volante, cara. Muito maneiro. Olha, eu acho que a gente tem que subir aqui, ó. Peraí que tem um buracão aqui na frente. Vamos dar a morta. A carga não tá aí. Beleza, passei. Agora vamos subir aqui, ó. Tem um fiscal ali na frente, ó. Primeira. Tem mesmo? Tá lasqueira, véi. O negócio parece que vai tombar, mas não tomba. Acelera. Aí, foi. Passou, passou. Passou, beleza, beleza. A gente, ó, 400 e poucos metros do ponto combinado. Então tá tranquilo. Não, agora a gente vai chegar lá tranquilo com esse caminhãozinho aqui. Entendeu? O problema foi mesmo eu, Carlinho. Pô, vou ter que te pedir desculpa, hein, cara. Se você perder dinheiro por isso. É, tomara que não perca, né? Biel, tamo chegando aqui no porto. Eu acho que é esse aqui, né, ó. Cheio dos containers. É, tá cheio de coisa aqui. Será que é aqui que a gente vai deixar essa carga? Eu acho que é ali, ó. Noventa e poucos metros. Tamo chegando já. Já tem cheio dos caminhões aqui. Aqui mesmo. Ali, ó, na frente. Ó, tá lá, tá lá. Aparecendo lá o negócio lá, ó. Pra entregar. Aham, só chegar ali e estacionar, galera. Só chegar ali. Carlinho, eu tô preocupado com o que a gente vai ganhar, cara. E se a gente vai ganhar prejuízo ou não. Mano, eu não sei. Eu acho que não, né? Talvez você vai ganhar prejuízo. Aí, quest completada. Recebemos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem aí, vem. Quanto tu recebeu? Vamos ver. Ué? Viu? Fala. Perdemos dinheiro. Era 4 mil. E tu recebeu quanto? 2 mil só, véi. Aqui. Carlinho, tu tem que agradecer que eles não cobraram o prejuízo do caminhão, cara. Mano, mas era 4 mil e agora ganhamos só 2 mil, véi, pelo trabalho. Carlinho, de verdade, desculpa, cara. Eu não sou muito bom com esse negócio de direção. Depois a gente vai ter que chamar o guincho lá pra pegar o caminhãozinho de volta. Gente, olha só. Eu não tenho caminhão pra fazer as missões. Porque no último episódio eu aluguei o caminhão V4 por 5 dias. Aí já passou 5 dias e eles pegaram o caminhão de volta. Então agora, ó. Vamos alugar o caminhão V8 pra ver se ele é potente. Ó, 300 cavalos. Valor 6 mil moedas por 5 dias. Então vai ser esse aqui mesmo. Beleza, aluguei. E deixa eu ver se ele é igualzinho, o V4. Ah, eu acho que é igualzinho, galera. O que muda é que esse aqui é mais potente. Então deixa eu vir aqui, ó. Entrada do caminhãozinho. Cara, esse modpack é muito top, galera. É igualzinho o Eurotruck, tá ligado? Bom, eu acho que eu tenho que manobrar aqui, ó. Pra engatar no trailerzinho ali, ó. Tá vendo? Onde tá escrito Uno. Peraí, peraí. Primeira. Acelera. Manobrar certinho aqui porque o negócio é difícil. Vai com calma, muita calma. Peraí, peraí. Aí, eu acho que foi. Agora é só conectar aqui no trailer. Ah, moleque. Deu certo. Eita, o que tá acontecendo, mano? Tá pulando ali, véi. Que que é isso? Galera, a nossa carga tá meio doida. Ih, rapaz. Bom, agora eu tenho que levar essa carga até a prisão. Já até liberou o E-Ponte ali, ó. Deixa eu ver. 213 metros. Então simbora, galera. Porque a gente não pode perder tempo. Cara, é muito legal dirigir um caminhãozinho em primeira pessoa. Parece muito que eu tô em outro jogo, tá ligado? Olha isso. Tem aqui o velocímetro, o negócio de gasolina. Ali eu acho que é gás, né? Eu não sei o que que é. Bom, deixa eu seguir aqui em frente. Tomar cuidado pra essa carga não virar, véi. Que ela tá meio pipocando ali atrás. Ah, eu acho que eu vou ter que dar a volta. Nossa, galera. Não tem como descer aqui embaixo. Ah, meu Deus. Quase que a carga tomba. Vocês viram? Gente, eu vou ter que descer lá embaixo, ó. A prisão tá aqui do lado. Ó, 60 metros. Mas eu vou ter que dar uma mó vortona pra descer lá embaixo. Porque não tem uma rua que desce aqui, véi. Lascou, véi. Lascou. Tá, mas é melhor assim, porque é mais aventura. Ó, essa rua aqui, mano. Não tem como descer aqui embaixo, véi. Tá, vamos ter que descer aqui da volta pra chegar na prisão. Ó os poliças aqui, mano. Ó os poliças. Pera aí. Descer bem devagarzinho aqui antes que nosso caminhão tombe, né? Porque no último episódio... Eita, pega. Pera aí, pera aí. Cara, no último episódio eu gravei com o Biel e ele capotou um caminhãozinho nosso, véi. Eu perdi dinheiro. Foi essa missão aqui, ó. Cadê? Foi a missão do frete. Então, se você não viu o último vídeo, galera, veja lá porque tá muito legal. É verdade. Perdemos até um caminhãozinho, tá ligado? O caminhão caiu no meio do rio. Tá, deixa eu seguir aqui em frente e dar a volta lá na frentona pra chegar na prisão. Mano, olha só que da hora que ir cortando aqui, ó. Fazendo a costura aqui na rodovinha. Quebra de asa. Ó a polícia ali, mano. Uma polícia. Pera aí, pera aí. Ah, vou ter que subir ali, ó. Pera aí. Freia, freia, freia. Calma. Acelera. Acelera muito. Acelera. Agora acelera. Deixa na câmera de fora aqui, ó. Que é mais fácil de manobrar o negócio. Cara, será que o caminhão passa aqui, véi? Pera aí. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Pera aí. Eu acho que passa. Eu acho que passa. Beleza. Eita, quebrou o negócio ali, véi. Tá, passou, galera. Passou. Agora é só a gente virar aqui e seguir em frente. Deixa eu ver. Ó, aqui é a rua esburacada. Galera, vamos passar meio que com calma aqui, ó. Antes que meu caminhão atole, véi. Que negócio já não tá muito bom aqui também não, véi. Aí, ó. Passamos. Passamos de novo. Passei. Ah, galera. Eu acho que aqui é a construtora. A próxima missão eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. Já tô até vendo o negocinho piscando. Olha lá, tá vendo? Ah, meu Deus. Vou bater, véi. Tá pegando. Peraí, peraí. Aí, ó. Vai que eu bati aqui, mano. Então, eu acho que a próxima missão é aqui na construtora. Ainda bem que eu já sei o caminho. Tá, deixa eu vir aqui. A prisão fica lá na frente. Deixa eu ver. Olha lá. 200 metros de novo. Ó, aqui é o shopping. Eu acho que eu já fiz missão aqui também. E agora a nossa missão é aqui na prisão. Deixa eu ver. Ali, galera. Tá o negocinho ali, ó. Agora é só vir aqui com calma e completar a nossa missão de carga de armas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Peraí, peraí. Ah, moleque. Quest completada. Deixa eu ver qual é que eu vou ficar de dinheiro. Vem aqui, pega nosso dinheiro. Eu tô com 30. 28, galera. Quase 30 mil, mano. Tá bom. Mais uma missão. Eu consigo comprar o caminhão V12. Nossa senhora, véi. Tô nem vendo. Cara, tomara que depois nós podemos comprar o carrão aqui, galera. O Dodge Carger. Bom, então deixa eu ver aqui essa carga de madeira. Tenho que voltar lá agora, véi. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou tentar deixar essa carga em algum lugar aqui, galera. Aí, ó. Perfeito. Gente, eu vou deixar essa carga de armas aqui mesmo. Depois os policiais descarregam ela. Aí, ó. Se bora. Aí, galerinha. Cheguei aqui na distribuidora. Então agora vamos pegar aqui a carga de madeira. Peraí, peraí. Colocar em primeira pessoa. Eu quero ver se consigo manobrar em primeira pessoa. Será que é difícil? Deixa eu ver, ó. Joga o caminhão pra cá. Freia. E agora só dá ré, véi. Ah, meu Deus. É meio complicado, galera. Ó, não tenho quase visão nenhuma. Acelera, acelera. Muita karma nessa hora. Muita karma nessa hora. Acelera bem, acelera. O cara vai achar que vai, mano. Aperta a letra U. Ah, moleque. Onde é que eu tô? Música da hora, cara. Igualzinho, olha o truck. E agora tem que levar isso aqui até a construtora. Que acho que é a 500 metros, tá vendo? E lá onde nós passamos perto. Onde tem os guindastes, os caminhãozão. Ah, meu Deus. Vai bater. Ai, meu Deus. Tá batendo, galera. Não, tá arregaçando ali o muro, véi. Tá, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Aí, ó. Subindo bonitamente. Eu acho que o caminho vai ser o mesmo esquema, tá ligado? É só a gente entrar pela cidade que nós já saímos ali na construção. Se bem que aqui, ó. Essa rua já leva pra construtora, tá ligado? Olha lá o guindaste, tá vendo? Ali, ó. Tem as mineradoras, guindastes. Tá ali na frente, mano. Mas olha só, vamos descer com cuidado. Pera aí que tem um buraco. Tá meio torto ali minha carga de madeira, mas tá de boa. Aí, ó. Deu certo, deu certo. Mano, essa carga de madeira é gigante, galera. Olha isso. Caraca, borracha. Eu acho que o caminhão V4 não ia dar conta de puxar essa carga, véi. Ainda bem que eu aluguei o caminhão V8. O caminhão V4 eu acho que é meio fraquinho, sabe? Ó, vamos dar a volta aqui entre os carros. Na contramão mesmo. Galera, temos um pequeno problema. Eu acho que eu não vou conseguir fazer a curva ali em cima, cara. Deixa eu ver. Tá, pega. Eu acho que essa carga é muito grande pra passar nessa curvinha, mano. Eu acho que é perigoso, sei lá, quebrar a ponte, a carga cair aqui embaixo. Eu acho que eu vou tentar andar mais pra frente e subir em outra ponte. Mais larga, mais estreita, né? Eu tenho certeza que essa carga não passa ali, véi. Ó, aqui tá aberto. Deixa eu tentar fazer aqui a manobra. Peraí, peraí. Acelera, Jesus. Acelera. Olha só que negócio doido, véi. Ó, vai bater. Quer ver? Eita lasqueira, véi. Bateu. Vocês viram, galera? O negócio é tenso, mano. Eu acho que não passa, mas vamos tentar, gente. Acelera. Olha, tá deslizando aqui a carreta, véi. Acelera. O cara tá meio difícil, galera, controlar esse negócio, hein. Bora, coragem. Tá subindo. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Mano, o negócio tá deslizando, galera. Vocês não tem noção. Eu tô meio que... Tá quebrando tudo. Quebrou ali um pedaço do chão, véi. Tá, mas... Deu pra subir, deu pra subir. Caraca, galera. Vocês não tem noção o quanto difícil é dirigir esse caminhãozinho, véi. Você não pode apertar muito pra ele virar, porque ele vira muito, sabe? Tem que dar só um toquezinho no teclado pra ele dar uma volta, dar uma viradinha. Ó, tem a galinha aí, ó. Quer ver? Atropelar a galinha. Quer ver? Ó, ó. Atropelou, véi. Quem é mano ficar no meio da rua? Tá, deixa eu ver se vai passar esse caminhão gigante, com essa carga gigante nessa rua esburacada. Cheio de terra. Bom, acho que passa, véi. Nossa Senhora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Ah, moleque. Passamos. Galera, estamos a um passo de comprar o nosso mega caminhão V2, véi. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui em primeira pessoa, pra finalizar essa missão em grande estilo. Peraí, peraí. Deixa eu ver se não vai bater ali. Nossa, a carga tá muito pupocando, véi. Não sei o que tá acontecendo. Tá, agora é só vir aqui, brinamente. Ih? Ih? Ih, rapaz. Deu certo? Eu acho que tem que colocar certinho o caminhão, véi. Ah, moleque. Agora foi, galera. Nossa, deixa eu ver meu dinheiro. Cadê? Pega aqui 15 moedinhas. E agora eu tô com 43.500 moedinhas, galera. Eu já posso comprar aqui nosso carro. Cara, primeiramente, eu vou comprar o carro, mano. Eu vou até deixar esse caminhão aí, véi, que agora eu quero testar o carro. Gente, por favor, mano. Deixa o senhor aqui aí, véi. Tá, primeiramente, vamos comprar aqui o Dodge Charger. Por 5 mil moedas. Eu tenho dinheiro ainda? Tenho dinheiro, véi. Tenho dinheiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, olha isso, galera. Caraca, mano. Ele é perfeito. Olha que legal. Ele abre a porta. Mano, olha isso, galera. Que coisa linda. Galera, se liga no ronco desse carro, véi. Deixa eu ligar ele aqui. Nossa senhora, véi. Que carro lindo, gente. Deixa eu ver se ele é rápido. Olha. Meu Deus. Vamos ver o Dodge, galera. Nem acelerei. O que é isso, véi? Mano, muito rápido. Olha. Que que é isso? Fure, 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 fure. Caraca, eu acho. Ó, vou acelerar, vou acelerar. Eu vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar. Eu vou acelerar, vou acelerar. Eu vou acelerar, vou acelerar. Eu vou acelerar. Eita. Meu carro. Não. Eu bati no carro, galera. Explodiu. O que que aconteceu, véi? É, gente. Alegria de pobre dura pouco, mano. É verdade. Eu acho que eu acelerei o carro muito rápido. Aí explodiu o motor, véi. Bom, agora vamos comprar nosso caminhão V12 pra ver como é que ele é, véi. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quanto eu já tenho. Tenho 38. E o caminhão custa 30 mil. Então, olha só, gente. Comprei, véi. Meu Deus do céu. Galera, deixa o like aí, véi. Por favor. E agora vamos dar a volta de caminhão V18. Olha isso, mano. Caraca, cara. Que caminhão realista. Caraca. Gente, esse aqui é o caminhão mais realista que eu já vi no Minecraft. Olha isso. Bonito. Olha lá. Olha essas rodas, véi. Olha esses detalhezinhos, galera. Caraca, mano. Ligou. Galera, aqui, ó. Eu não consegui mostrar pra vocês, mas aqui tem uma cama. O cara não vou conseguir mostrar. Acho que... Peraí. Eu tenho aqui um bloquinho. Galera, aqui, ó. É meio que uma casa também. Ai, consegui. Ó, tem uma TV, tem a cama. Ó, tem os negocinhos ali, tá vendo? É como se fosse um caminhão casa, tá ligado? Muito legal. E agora, vamos dar uma volta de caminhão V12. Nossa senhora, véi. Que da hora. Eita, pega. Já quebrei ali a madeira. Que negócio doido. Olha isso. Sai na formaça preta. Só espero que ele não exploda também. Porque ele é muito potente. Olha a velocidade. Que isso, véi? Caraca, mano. Gente, tô abismado. Ai. Meu Deus, é muito difícil dirigir. Caraca, mano. Que da hora, galera. Na moral, véi. Esse aqui é o melhor modifé de caminhãozinho que eu já vi, véi. Ah, ele não passa aqui, véi. Quebrando tudo. Eita. Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa o seu like, mano. E se inscreve no canal. Porque vai ter vídeo todo dia esse mês, beleza? Mas é isso aí, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou! E falou!